Espere, espere, espere Ai, 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 ai Zoldan, o que é que há no bloco visualizador? É o futuro que está vendo, Alfa É o Ranger, preve Força do novo tigre Poder do Ranger branco Força do novo tigre, poder do ranger branco Ranger branco, ranger branco, ranger branco, ranger branco Força Força do novo tigre, poder do ranger branco Força do novo tigre, poder do ranger branco Ranger branco, vai! Força do novo tigre, poder do ranger branco